Você acabou não reunindo condições para o jogo contra a América, o Botafogo já não marca gols a 4 jogos, já não vence a 4 jogos. Como foi que foi você para ir fora e ver essa dificuldade do ataque do Botafogo, até mesmo do time do Botafogo, em fazer gols? Boa tarde. Realmente, fiquei de fora na última rodada, acabei sentindo a lesão anterior que eu tive no joelho e não tive condições de jogo. Estou treinando a semana para voltar a ter condições de estar à disposição na sexta-feira. E acho que a gente está passando por um momento difícil, onde está difícil de sair o gol, mas ninguém está deixando de trabalhar, ninguém está deixando de buscar. Acho que todo mundo sabe da responsabilidade, do peso que está, de não sair essa vitória, de não sair esses gols. acho que é uma fase, acho que vai passar e quando passar isso aí, quando entrar a primeira bola e sair a primeira vitória, acho que a gente vai encontrar o caminho. Ô Júlio, pegou um pouquinho do que você falou, você está trabalhando bastante, mas está faltando ali o gol. Está faltando também criar um pouco mais de situações de gol dentro do jogo. Na sua opinião, o que está faltando para acertar esse último passe, para de fato tirar essa carga negativa que é de não vir fazendo gols nos últimos jogos? Realmente, falta um pouco mais de ter uma jogada completa de gol. Acho que as chances que a gente está tendo não são as melhores, são um pouco o que a gente queria individualmente. Acho que está faltando um pouco mais do último passe para ter condições claras de gol e ter tranquilidade. acho que está faltando um pouco de tranquilidade, mas como eu falei, é uma fase e vai passar. E quando entrar a primeira bola, eu acho que a gente vai começar a sair de gols e as vitórias não vai ter. Tá bem, boa tarde. A torcida é muito imediatista, né? Os torcedores não querem saber da fase do time, eles querem saber das vitórias. É preciso um pouquinho mais de paciência? Vocês percebem que as coisas estão melhorando aos poucos? Cara, eu me coloco no lugar do torcedor, acho que ele tem o direito de cobrar, porque já tem quantos jogos sem vencer, né? Então, de um time, eu acho que, do jeito que o Botafogo iniciou a Série B, todo mundo esperava mais, né? Então, acho que isso aí deu uma expectativa maior para o nosso torcedor. E, com certeza, a gente está devendo, todo mundo sabe disso, da responsabilidade que estamos devendo, porque já são uns sete jogos sem vencer, então isso aí pesa um pouco. Quatro? Quatro jogos sem vencer, então pesa um pouco, mas a gente tem que manter tranquilidade, voltar a fazer bons jogos e vencer aqui dentro de casa, que é o mais importante. Existe algum fantasma na parte de baixo da tabela aí, entre vocês ou não? Não, acho que ainda não, né? Acho que a gente está mais próximo do G4 do que do Z4, né? Então, acho que a campanha de toda não é ruim. Acho que a gente tem que focar e vencer os jogos. Ô, Júlio, o Emerson Maria chegou a citar essa falta de confiança, ou essa falta de tranquilidade que vocês falam. o Murilo também citou isso, que isso tem atrapalhado um pouco, principalmente os jogos em casa. O Pará, hoje, também citou isso, que está faltando essa tranquilidade, essa falta de confiança. A gente vê jogadores no elenco do Botafogo, como no seu caso, já foi criatório Série A, já foi criatório Série B, jogadores da sua grande maioria, a média de idade do Botafogo, de 27, 28 anos. Você acha que isso ainda é um fator que atrapalha vocês? Ou vocês acham que isso não tem idade? Que realmente essa falta de confiança, essa falta de segurança, seria, talvez, o grande vilão do Botafogo estar conseguindo as vitórias e os gols? É, o que eu falei, né? Eu acho que é uma fase. Como tem... Você pode pegar qualquer jogador aí. Tem a fase que o jogador, a bola bate na canela e entra. Toda hora a bola está procurando, está fazendo gol. Assim como o nosso time está acontecendo. O nosso time está saindo os gols agora, mas a gente não pode deixar a base, baixar a cabeça, que é pior. Se a gente baixar a cabeça e falar que está tudo errado, aí que piora. Então a gente tem que dar a volta por cima, mostrar o nosso valor e buscar esses resultados, que é o que está faltando, e buscar esses gols aí, que com certeza vai sair o mais rápido possível. Ô Júlio, a bota funcionou dois jogos dentro de casa e acredito que a intenção era ter somado seis pontos. Aconteceu, um choque, agora teve a possibilidade de fazer quatro. De certa forma, somente um pouco a pressão no jogo de sexta-feira, como somente, coloca um pouco mais de responsabilidade em vocês, já que depois tem uma sequência de jogos fora de casa. Com certeza, jogando em casa, a intenção é sempre vencer, sempre a responsabilidade é de vencer em casa. Então, a gente tinha esse objetivo de fazer os seis pontos, já deixamos escapar dois, mas a gente tem a oportunidade de mais um jogo em casa e buscar essa vitória. Então, acho que todo mundo está no mesmo objetivo, na mesma sintonia para que saia logo essa vitória aqui. Júlio, você foi um jogador que foi indicado pelo Roberto Cavallo. Inclusive, a sua ida para a conta de que ele citava negociando com o Botafogo também. Acabou indo para lá e depois acabou lhe trazendo e você ia para cá. Você acha que essa mudança do sistema de jogo, essa mudança do treinador atrapalhou um pouquinho o andamento da equipe na competição até você assimilar a nova filosofia do Hermes São Maria, que é um pouco diferente da filosofia do Roberto Cavallo. Você acha que se interferiu em alguma coisa que coincidiu com essa queda do Botafogo na competição? Cara, acho que não tem muita interferência não. Se for pegar a sequência que o Hermes Faria pegou, foi uma das sequências mais difíceis do campeonato, né? A gente teve vários jogos fora de casa e sempre o time do topo da tabela. Então, como eu falei, sai treinador, entra treinador, a gente tem que adaptar o mais rápido possível com quem chega, com a forma de treinamento para que a gente não possa sofrer e possa dar o resultado o mais rápido possível. o Júlio, minha profundidade é da minha parte. Não sei se você respondeu, mas se você já estava pronta para o jogo de sexta-feira, se o Maria precisar de você, está disponível para o jogo? Estou disponível, sim, como eu falei, desde quando eu cheguei aqui no Botafogo eu ainda não tive uma sequência de jogos. Eu vim sofrendo com uma lesão que nunca tive na minha carreira e esse ano eu estou sofrendo muito com essa lesão ainda do meu joelho. e está me prejudicando um pouco, mas 100% não pode ser que eu estou, mas estou à disposição, quero ajudar o Botafogo e estou à disposição para ele estar contra comigo na sexta-feira. Júlio, um jogo à noite, geralmente a temperatura está melhor, pode ser que vocês tenham um rendimento melhor até porque sábado estava um calor terrível. estava muito quente, só que estava quente com os dois lados, mas isso prejudica, acho que jogos 11 horas ainda mais em lugares quentes eu acho que não deveria ter, eu acho que como Ribeirão, Coi, esses lugares que são muito quentes, Cuiabá, eu acho que 11 horas é até um pecado, se for colocar um jogo 11 horas com um sol de 40 graus na cabeça é complicado, mas eu acho que jogar à noite aqui com o tema de Ribeirão eu acho que vai ajudar mais e a gente vai poder correr um pouco mais. Júlio, da minha parte também para finalizar, você é o tipo do jogador que a torcida gosta, porque sempre o jogador que tem a visão do gol, sempre busca a parte ofensiva, sempre o jogador que tem como intuito sempre atacar e todo mundo gosta também do Felipe Saraiva que é um jogador que faz o outro lado e esses dois jogadores pouco jogaram juntos, seria um ataque que a torcida sempre sonhou, acho que a diretoria quando contratou o elenco pode ir um lado o Júlio, do outro lado o Saraiva, seja quem for o central, vai ficar com um ataque muito ofensivo, você também sente que faltou vocês dois jogarem juntos e está longe de acontecer de novo infelizmente o Felipe Saraiva. Eu acho que eu não cheguei a jogar nenhum jogo com ele aqui no Botafogo, acho que não me lembro de nenhuma partida ter jogado ao lado dele, nenhuma, então acho que faz falta, como você falou, na Série B a maioria dos times tem muita velocidade pelo lado do campo com o centroavante lá fixo, mas eu acho que quem está aí no elenco, quem está jogando acho que tem o potencial e o desequilíbrio para fazer isso aí, acho que todo mundo está treinando bem e mostrando seu valor é só chegar e executar dentro de campo.